E vamos a um interior, a cidade, onde nós vamos fazer filiações de pessoas que já atuam nesses municípios. Aí, não sei qual deles ou delas vão querer disputar o mandato de vereador, prefeito, etc. Mas o momento aqui é só uma reunião de... E quem vai se filiar? Não, hoje é o Paulo Henrique, professor Paulo Henrique, foi da rede, foi candidato juntamente conosco, ele é o Senado. E vamos fazer um alinhamento da estratégia do partido, constituindo, inclusive, a comissão estadual do partido. Mas pode ter candidato, prefeito? Não, veja, a primeira nós vamos fazer, quer dizer, o partido já está crescendo nacionalmente. Éramos cinco senadores, hoje somos oito senadores. Estamos tentando, é um partido em construção, em formação. Nós temos uma preocupação maior com a qualidade, não queremos quantidade. Ou seja, queremos, temos um ideário fundamentado da democracia popular, participativa. As decisões do partido não serão de cúpula e sim compartilhadas com todos os membros, inclusive as comissões provisórias estaduais e municipais. Ou seja, a construção de um partido tendo também como base o ideário do Álvaro Dias, é uma pessoa que vem com muitas...